Música Sempre tem um garoto Que gosta de uma garota Que não faz ideia que ele existe O coração é uma coisa tão idiota Vinha pra escola pra ficar bem perto dela Encostado na janela e sonhar Que dia ele queria A garota de trancinha Que sentava na cadeira de trás A gente não tem nenhuma chance Treme só de ouvir o nome dela Então tomou coragem Foi, tirou os óculos E o filhete para ela mandou Na hora do intervalo você larga o namorado E conhece seu futuro amor Livro de física no chão Com uma rosa na mão ele a beijou O que doeu não pôr lutar pra que ela deu O que doeu não pôr lutar pra que ela deu O que doeu não pôr lutar pra que ela deu Foi seu coração que batiu O certo é ele ter desistido Vai explicar isso pro idiota apaixonado Apesar de mais um não Ele arrancou seu coração Olha aqui de presente pra você Péssima ideia Ninguém com um não pôr lutar pra que ela deu O que doeu não pôr lutar pra que ela deu O que doeu não pôr lutar pra que ela deu O que doeu não pôr lutar pra que ela deu Percebeu que quem não pôr lutar pra que ela deu O que doeu não pôr lutar pra que ela deu O que doeu não pôr lutar pra que ela deu Foi seu coração que partiu Dindo eu não vou ritar pra que ela deu Dindo eu não vou ritar pra que ela deu Dindo eu não vou ritar pra que ela deu Foi seu coração que partiu Foi seu coração que partiu Partiu E por isso eu me dou sempre mal Mas eu tô bem Eu tô muito bem